E aí gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje, nós temos um rap de um cara que, sinceramente, eu fui esses dias na livraria, eu fui lá no shopping, fui na livraria, eu sou uma pessoa muito culta, né, leio livros, etc e tal. Lá na parte de mangá, mesmo que eu não leia mangá, tipo, eu só passei pra ver mesmo, na parte de mangá tinha um mangá lá, que era de Death Note, mas ao mesmo tempo não era do Death Note, tipo, do Kira, tá ligado? Eu fiquei meio confusa. E aí, pelo que parece, tem um novo Kira. E, sinceramente, não entendi muita coisa, porque, tipo assim, o L foi substituído pelo Nier e tal, mas, tipo, um novo Kira. E, sinceramente, pela capa que eu vi lá do mangá, tipo assim, ele parecia muito good vibes, muito bonitinho, não sei dizer. Então, bom, agora nós temos um rap novo do Anyrap, Minoru Tanaka, Death Note, o novo Kira. Como será esse novo Kira? Não tenho a mínima ideia, mas, enfim, Anyrap lançou, já aproveita que ele acabou de lançar, então vamos assistir e vamos ver como seria esse novo Kira. Porque, tipo assim, o Kira normal já foi absolutamente muito psicopata. Será que esse novo Kira vai ser mais ainda? Não sei, não tenho a mínima ideia. Já comenta aí embaixo se vocês preferem Kira antigo ou o novo Kira. Também não sei se vocês conhecem ele, se vocês não conhecem, a gente vai ver junto. Então, heróis, vamos nessa. Ok, vamos lá. Novo Kira. Cara, pelo que eu lembro, que eu ouvi do mangá, o mangá é realmente muito bonito, assim, tá ligado? O personagem também é muito bonito. Só que ele pareceu ser bonzinho, eu não sei se era por causa da aparência dele, mas, sei lá. Não tenho a mínima ideia de como ele esteja. Aquele dia o caderno caiu em mim, essa foi a primeira vez que o chinigão me apareceu. E procurou por causa do meu querido, e disse que a partir de agora eu tenho o poder de um Deus. Esse poder era do Kira, entrar assim que ele matava. Seus centros estão na história e dentro da sala de aula. Ah, ele fez o seu Kira? Pior assassino. Pior assassino. Ah, ele conheceu o Light também. Ó. Pior assassino. Pior assassino. Pior assassino. O que é isso? O cara vai vender. O cara com o Trump aqui. O cara vendeu? O cara. O cara. Sim! O que é isso? O que é isso? Não, não é assim, não. É muito bonita. Então ele realmente morre? Caraca. Ok, muito brabo. Aquele finalzinho ali, abaixo de Ellie, né? Porque, pô, o Ellie não tem como, mas acima de todos, né? A Kira morreu. Mas, mano, então, ok. Ele realmente morre ali, pelo que parece, né? E, cara, os caras criaram a impressão minha ou o rei Tostinigami criou uma regra só por causa do que ele fez. Tipo, mano, ele vendeu Death Note? Ele tentou vender, né? Não, no caso, ele vendeu, não foi? Só que eu ainda não entendi muito bem como funciona. Porque aí, tipo, ali ele falou que ele vendeu por, tipo, 4 quadrilhões de iens, não foi? Só que ele falou que não conseguiram descobrir por causa das múltiplas contas. Será que ele criou várias contas no banco? E, tipo, não sei. Aí, tipo, ele escolheu uma conta. Mas eu acho que pra abrir uma conta você tem que dar seu nome. Então eu não sei como que funcionaria isso. Mas aparentemente deu certo. Foi o único que conseguiu. Só que aí... Pô, vacilo isso aí, tá? Vacilo isso aí. E o cara conseguiu fazer tudo isso. O rei dos Shinigami criou uma regra só pra ele se ferrar. Então, se não fosse essa trapaça aí do rei dos Shinigami. Tipo, o cara tinha vendido o Death Note, conseguido dinheiro. E vivido feliz pra sempre. Sendo, tipo, um Kira perfeito. Bom, não sei. Mas apesar de, tipo, assim, a gente já... Pelo que falou aí no rap, tipo, assim... Veio que a gente já ia entender como funcionam as coisas. Como vai acontecer. Eu realmente queria entender um pouquinho mais de como que funcionou esse plano dele. Porque, tipo, assim... Igual ele tava falando ali que ele tava fazendo leilão no Twitter, cara. No Twitter. Como que os caras não achou ele, tá ligado? Ainda mais com a internet e tal. Eu não sei, cara. Mas, enfim. Comentem aí embaixo o que vocês acham. No final do Rap, o Nrap até colocou ali a frase, né? Abaixo de L, mas acima de todos. Então, eu acredito que esse acima de todos seja referência também, sei lá, pro Kira. Realmente não conseguiu concluir, né? O plano direito. Então, bom, não sei. Vocês preferem o Ei Kira aí, esse maluquinho. Ou o Kira Kira mesmo. Mano, será que vai ter uma, tipo, uma segunda temporada de Death Note com essa continuação? Seria muito da hora. Porque Death Note é um anime curtinho e é um anime muito bom, tá ligado? Mas, não sei. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aí embaixo a opinião de vocês. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!